Olá caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei esse é o nosso programa das 20 horas sempre com algum conselho que o Padre Pio nos deixa para pensarmos e vivemos o dia de amanhã é a virgem que chora por não combatermos o inimigo chamado protestantismo e as pessoas que aderem ao erro precisam de toda a paciência e compreensão para que se convertam se salvem porém o erro deve ser tratado como tal não dando espaço para o respeito humano ou bom mocismos Santo Padre Pio concedi-me a coragem e a mansidão para enfrentar todos os erros obrigado pelo conselho querido pai e pela proteção do dia de hoje pedimos a vossa bênção e boa noite Padre Pio em nome do Padre Pio e do Filho e do Espírito Santo é o seu nome do Padre Pio e do Filho e do Espírito Santo Maria que do Espírito Santo é o seu nome do Padre Pio e do Espírito Santo é o meu amor Amém.